Ó, mas agora é o seguinte, a gente tá com muita folia, a gente tá falando de festa, 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 aí bate aquela fome, não é? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre a cultura gaúcha, que também tem muitas delícias. Eu tava falando, gente, não tem condição do negócio desse. Quando eu vou pra lá, pra Porto Alegre, Gramado, eu, num café da manhã colonial que tem lá, não tem como você ter dieta. Aí você, sabe, tem que se preparar pra poder ir, tem que esquecer da dieta um pouquinho, não é? Mas aqui também nós temos uma gastronomia muito boa. E a chefe Priscila Costa sempre prepara pra gente, não é verdade? Então você que está nos acompanhando, fique sintonizado e prepara a caneta, prepara o papel, porque você vai aprender um brioche com atum. Eu garanto que é delicioso. Roda! Olá, bom dia! Vamos invadir a cozinha de Jack? Hoje eu tenho uma receita rápida, prática e bem saborosa pra ensinar pra vocês. Vamos aproveitar esse lindo espaço. Vamos lá? Gente, sabe qual é a nossa dica de hoje? Não piscar o olho, porque a receita é tão rápida. Se você piscar o olho, é capaz de perder qualquer ingrediente. Chega aqui. Olha só. Aqui eu tenho um atum, uma latinha de atum escorrido. Eu vou estar temperando com sal. Coloca só da sua preferência. Quem lembra daquele requeijão cremoso que fizemos na semana passada? Ah, lembraram? Então, vou estar usando ele. Olha só. Aqui eu vou usar uma colher bem cheia de requeijão cremoso. E vou utilizar também duas colheres de sopa de maionese. Aqui eu tenho salsa picadinha, cebola. Olha, eu já dei a dica da cebola. Você coloca a cebola em água gelada e depois escorre. Vai tirar totalmente a acidez da cebola e você vai poder consumir, você ficar com aquele cheirinho forte na boca. Cenoura, que eu tenho meia cenourinha ralada. Fica um charme esse sanduíche. Nosso recheio já pronto. Vamos agora rechear os nossos brioches. Aqui eu tenho uns brioches. Olha só que lindo. Comprei no supermercado. Bem pequeno. Dá um lanchinho. O lanche da criança pode estar mandando para a escola. Ou até recepcionar seus amigos. Fica lindo, ó. Aí você coloca aqui uma folhinha de alface. Em seguida, você vai colocar o seu recheio de atum. É um cremezinho de atum. Aqui eu tenho uma estrelinha que eu fiz com um cortador. Fiz com a cenoura. Só para dar um charmezinho. E um palitinho de bambu. Também comprado no mercado. E agora é só colocar. Olha só, gente. Nosso sanduíchezinho. Como sempre. Rápido, prático e saboroso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Eu estou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Que delícia! Eu queria agora. Eu ia dar muito bem aqui. Eu ia dividir com uma equipe maravilhosa. Especialmente com o coordenador de estúdio. Nosso querido. Ele merece um sanduíche bem leve como esse. Para comer com um delicioso cafezinho. Olha aí a dica. E aí? Gostou, amigo? Gostou? Do sanduíche. Eu ofereci para você. Para comer tomando cafezinho. E aí? Gostou demais. Está vendo como eu sou legal?